E aí 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 Ganhar dois Baysman Power no lugar e perder no outro mas Malburque acho que tem até cultura não aceita Mas eu posso corrigir esse problema agora né Assim que terminar o core Ah E aí E aí E aí Eu sei então E aí 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 Mais um Diplomata, sempre bom Já me deixa mais perto De pegar esses trem aqui Um Advisor Deixa eu ver se eu tenho algum De Diplo Reputation 66,6 Ele é bem caro Deixa eu aproveitar e ver Ele nem vai resolver Todo o problema aqui Não vou pegar não Pegou algum Militar De defesa Que nem é tão bom Mas só pra acelerar o meu desenvolvimento Por enquanto não Fico sem mesmo Comércio E ele aqui E aí E aí E aí E aí, o militar 5 Quando que eu posso construir o quartel mesmo? Não tem mais nenhum lugar que preste fazer comércio agora Estado malvadão Estado viadão Eu posso mandar o clero Aqui É, isso pode ser bom mesmo Agora dá para fazer mais uma cultura ser aceita Vou ver a prussiana Deixa eu ver se vale a pena Não, não vale a pena fazer o tempo Como que está? Falta bastante Opa Opa Pensa aqui se eu não Tento transformar A Moldávia em Marte Eu acho que vou fazer isso Pera aí, quanto tempo dura aquele meu efeito aqui? Ahn Mais 4 anos Tá, eu vou segurar mais 4 anos para poder É Para facilitar que meus aliados me ajudem na guerra Ahn Ok E aí Ganhou mais suporte para a eleição ali Ahn Quando eu for atacar aqui eu tenho que pensar bem na Na aggressive expansion Vamos ver algumas outras nações, ó É Vai ser difícil isso aqui Vai ser demorado me expandir Atacar o Hungria antes vai ser melhor Porque eu não tenho aggressive expansion para esses lados É, o papo está aliado deles, mas eu não vou fazer nada, né Ahn Aproveitar e melhorar minha relação com eles Com eles Com eles Eu tenho um general dando bobeira Vou melhorar com eles, com vocês também E Mais alguém relevante nessa área? Não, né? Posso me vassalizar a Livonia? Ahn Não falta tanto não, viu Acho que eu até conseguiria Enfraquecer eles mais um pouco Não sei Berriga aliado de quem? Livonia de Liubek Ahn Ahn Não, vai Eu estou convertendo o território Eu preciso de mais força nas pernas aqui Ahn A França A França está sob uma união pessoal com Aragão Caralho Que coisa Provavelmente a guerra é isso É uma guerra de sucessão, né? Guerra de sucessão francesa E Aragão está ganhando Caralho Eu já estou com medo Eu já estou com medo disso aqui Depois Depois acontece a união ibérica Não Não sei se Tem chance de acontecer Mas se acontecer Tiver uma tríplice Castela Aragão e França Fudeu Fudeu Caralho, mano Por isso que França Não está nas potências E Aragão está Mesmo assim Eu estou Pouco atrás E aí, ó O Kebab Está atrás de mim Na verdade Não conquistar Constantinopla Está atrasando bastante A vida deles Tem a Borgonha O Amelucos Essa Borgonha ainda está relevante Nossa altura do campeonato Eu não sei exatamente Qual é a diferença disso Mas eu vou mandar ele estudar as leis de Deus e dos homens E agora que eu ganhei um dia É... De estabilidade Eu acho que eu vou revogar uma arte deles Não, o bom é fazer isso depois Assim, quando eu tiver para anexar Ia... Prestígio, estou lá no alto Gostamos Pera, agora eu não vi se eu peguei essa tecnologia ahead of time Que não é uma coisa boa Mas, ó... Mas eu já me adiantei numa paradinha Uma paradinha Hum... Essa primeira reforma o Imperador sempre faz É... É o de menos Que mais preciso, né? Os templos... Eu já fiz tudo que eu queria Isso aqui é bom fazer Vamos ver... Workshop Hum... Hum... Mais algum... Aqui... Tá... Tá bom... Eu quero boas relações com os teutônicos Pô... Eu acho que você pensa Até se não vale a pena Tocar a Hungria sozinho Eu acho melhor eu eliminar um pouco de influência do Clero aqui E deixar o sincretismo rolando que vai melhorar os meus missionários Ó... A Crimeia não... Não virou vassal dos otomanos Tô achando que essa vai ser uma campanha onde o... O... O Kebab não vai se inserir muito não Vou... Aumenta 0 a 10 por mês Daqui a pouco os caras já estão leais de novo Porque se não eu poderia... É... Posso... Fazer uma doação Fazer uma doação agora pra ganhar mais... Mais roubo Nos próximos meses Vamos lá... Esse negócio de prestígio aqui eu sempre faço... Até consegui converter pro Shemishu... Agora vai ser mais rápido fazer o resto Daqui a pouco isso aqui já... Já... Já é católico E... Acabou a guerra Olha o... O que Aragão conseguiu engolir de castela Toda essa faixa Caceta... Apenas se não é uma boa... Eu ficar amiguinho deles... Porque se isso aqui se mantiver... Porra... É... Deixa eu ver até quando vão esses claims... Tem uns 10 anos ainda... Acho que o primeiro claim que eu fiz aqui... Não... Foi aqui... É... Tem 10 anos... Quase... Deixa eu ver que hora são... É... Até que eu joguei bastante... Vamos lá... Quanto tempo isso aqui passa... Ah... Em mais um ano... Mais um ano eu vou poder... Chamar meus aliados pra guerra... Aí eu já começo a invadir a Hungria... Que mês que era... Maio... Ah... Range Ball... Qual é a diferença desses dois? Ah... É ganhar mais dinheiro... Mais prestígio... Isso é economicamente racional... Vamos lá... Ainda não... Finalzinho de maio... Ah... Olha... Olha só... Que belezura... Ah... Já tem que deletar alguns fortes... Plotsk... Porque agora eu já tenho várias chaves... O resto eu acho que até... Dá pra deixar... Uh... Peguei um general bom... Que que você tem a me oferecer? É... Tem hora que vai... Tem hora que não... É... Beleza... Hora de atacar... Ah... Dá... Dá gosto ver os caras posicionando as tropas... Aí eu tenho... Vou trazer mais daqui... Ah... Isso aqui vai ser uma humilhação completa... Deixa eu ver se... A boêmia aqui é algum território... Não... Nem quer... Excelente... A... A Hungria quando não tá debaixo da asa da Áustria... É o... É o saco de pancada de todo mundo aqui... Olha a velocidade aqui... Uh... Isso tá caindo... Tá... Isso aqui é tudo território sem forte... Mas... Esse exército tinha aqui... Totalmente cercado... Não vou apoiar por enquanto não... Não ia... Não ia dar tempo de... De reforçar eles... Mas aqui dá tempo... E aqui tá uma mobilização geral... Aí... Agora vamos lá... Mais uma relação... Que vai facilitar um pouco a minha vida... Ah... Vou deixar um pouco, velho... Isso aqui não faz diferença nenhuma pra mim... Se o pretendente ganha ou outro... Porque tipo... Esses são meus vassalos mesmo... É... Agora eu vou ter que ir pro... Pro socorro aqui... Tá... O M vai chegar... Bom... É... Foi um resultado bom... Foi sim... Não é pra dizer que não... O entusiasmo deles já tá caindo... É... Porque... Peste já caiu... Peste burca... Passe em álcool gel... Não... Não é bom deixar eles sozinhos não... Recua... 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 Tá... É... Vamos começar... A conferir o... Acordo de paz... Só o que eu tenho clean... Vai me... É... Não vai dar tanto o Aggressive Expansion não... Aí eu humilho eles... Abandonar esses cleans... Não é... Não é... Não é preciso mandar eles abandonarem os cleans... Se não der pra pegar um War Reparations... Melhor... É... Tá um... Tá um acordo bom... Tem que só caírem esses últimos fortes... E aí... Aê... Vamos ver se agora já... Dá não... Mas falta pouco... Já vou começar... A pressionar pra esse lado... Tá... Pra tentar waipar esse exército Consegui Waipei aqui na província de Temers Vamos ver quanto falta Falta muito não A Bosnia já está tendo alguns problemas aqui também É, esse que dá, esse aqui é babista Vamos lá Sim, vou ajudar a Bohemia São meus parce-trutas Contra quem que a Pomerânia está em guerra Não, não vou dar acesso pra eles ficarem atacando a Ordem Teutônica Não Foda-se todos vocês Agora é só cair esse forte aqui Já acabou a guerra Dá mais uma sapecada aqui Ver se mudou alguma coisa Não, não mudou nada Vamos lá Agora eles já vão aceitar Quase Tem que neutralizar a Bosnia também Pacificar Agora vai Agora vai Mas dá pra extorquer mais grana deles Não tem porquê não fazer isso A Bosnia está querendo uma paz separada Vai me pagar Vai dar War Reparations Mas basicamente o que eu pediria pra eles Perfeito E agora Agora a Hungria aceita também Oh Ohhhh...